Sempre Chega a Hora O tempo passa e engraxa a gastura do sapato Não pressa a gente não nota que a lua muda de formato Pessoas passam por mim pra pegar o metrô Confunde a vida ser uma longa metragem E o diretor segue seu destino de cortar a cena E o velho vai ficando fraco e esvaziando os frascos E não vai mais ao cinema Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Penso quando você partiu assim Sem olhar pra trás Com um navio que vai ao longe Já nem se lembra do caso Os carros à minha frente Se eu ainda Ando pensando em você A idade aponta na falha dos cabelos Outro mês aponta na folha do calendário As senhoras vão trocando vestuário As meninas vão virando a página do diário O tempo faz tudo valer a pena E nenhum erro é desperdício Tudo cresce E o início Deixa de ser início E vai chegando ao meio Aí começa a pensar Que nada tem fim Que nada tem fim Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você 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 Ando pensando em você